1, 2, 3 Põe os meus olhos em você Se você está Dona dos meus olhos é você Avião no ar Dia desses olhos sem te ver É como o chão do mar Liga o rádio, a pilha, a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora a rua vazia, chora A nova música que eu fiz agora Lá fora a rua vazia, chora Os meus olhos vidram ao te ver São dois fãs, um par Pus nos olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Luz nos olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A tua boca é a minha Que a nossa música eu fiz agora Lá fora a lua irradia Glória 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 Que a nossa música eu fiz agora Lá fora a lua irradia Glória E eu te chamo Eu te peço Vem, vem, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Faço as pazes lembrando Faço as tardes tentando Te telefonar Cartazes te procurando A aeronave segue pousando Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão nessa hora Lefar as malas pro Fusca lá fora Que eu vou guiando Eu te espero Vem, vem, vem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo também E eu te amo Eu te peço Vem, vem, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Diga que você me quer Diga que você me quer